E aí pessoal, estamos próximos ao final desse jogo É a única parte que foi, que foi esse super capítulo dos jogos E eu tenho que estar com certeza aqui, nesse momento do jogo Agora a gente vai passar e aí, nos leva E eu jogo sempre por save Mari, porque tu não pula hein, seu porno Ô velho, Mari Tu tem uma dificuldade grande Não, eu não tenho dificuldade grande Porra, vai tomar no cu, não quero que eu vou no cu Esse velho tem uma dificuldade grande Que saco velho Ai, toma Tô pegando essa parte aqui Tô pegando a mesma parte toda, não dá não Tô pegando a mesma parte 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 E sim, vários motos aqui. 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 E aí, vários motos aqui. E aí, vários motos aqui. E aí, vários motos aqui. Ah, que bom o rabo. Para o boss final, o asaca não tem nem um power up, então eu vou ter que enfrentar a ilha civil, é tipo o Mario 1, é o Bowser gigante, é o Bowser gigante, é o Bowser gigante que eu vou fazer aqui. Opa, para que caia, porra Bowser Jr. Opa, é o meu, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus do céu, isso droga eu vou ter derrota só desse lado aqui duas já foram Mário! Que droga, velho! 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 Ah, miserável! Vou ter que usar um bagulho aqui! Cadê? Eu comei lá, azul! Que droga! 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 O que é isso? 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 O que é isso?